Olá pessoal, aqui Daniel Cesar, seu consultor e especialista em convênios médicos. E hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal da Combare Plana de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar de todo o glamour dos planos da Amil One Empresarial no Rio de Janeiro. Mas antes de começarmos, eu gostaria de falar que valorizamos o seu tempo e se quiser resolver a sua solicitação de forma mais rápida, entre em contato agora com o nosso time através do nosso WhatsApp. Feito isso, vamos ao que interessa. E já deixa também aí o seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma dica valiosa, porque tem novidade da Amil One para você. Abrangência Amil One no Rio de Janeiro. A Amil One é um show à parte quando falamos de abrangência. Todos os planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a S1500, a Amil One S2500 e a top, a categoria Amil One S6500. E olha só, todos esses planos garantem a acomodação em quarto individual, que é apartamento, que dá direito a acompanhante 24 horas. Bom demais, né? Vamos falar agora da rede credenciada da Amil One, que inclui ótimos hospitais. Falando deles, vamos citar alguns aqui, como, por exemplo, Paster, Ibol, Casa Rio Laranjeiras, Redditor São Luís, Procardíaco Samaritano, Copa Star e laboratórios como Sérgio Franco, Brousten, Amais, Alta Excelência, entre outros. Ficou com dúvida? É só digitar, compare o plano de saúde, mais o tema que está te intrigando. Coberturas e carências da Amil One no Rio de Janeiro. A Amil One possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS e ainda possui procedimentos extras. Sobre as carências, elas seguem o padrão, com uma redução para quem já possui plano anterior compatível com o da Amil One e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Amil One no Rio de Janeiro. Bom, começamos com os valores a partir de R$ 537,50. Na categoria Amil One, S1500, para uma faixa etária de 0 a 18 anos e com co-participação total. Na tabela compulsória, para três vidas. Já na tabela livre adesão, a partir de R$ 591,25, nas mesmas condições. Se quiser a cotação personalizada, fale com o nosso time agora mesmo. Benefícios Amil One no Rio de Janeiro. A Amil One te oferece, além de todo atendimento, telemedicina com médicos do Einstein, atendimento domiciliar em casos de urgência. Tem também o Amil Resgate, assistência a viagem internacional, coleta domiciliar de exames e reembolsos para todos os procedimentos. Bom demais, né? Ah, e a novidade agora dos planos da Amil One fica para o formato de contratação em 2024. Agora, a Amil One trabalha apenas com planos com co-participação, sendo dois modelos diferentes. A co-participação total e a co-participação parcial. Fale com o nosso time para ver qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não ia deixar de lembrar, né? Que se fechar o seu plano da Amil One com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com descontos e cashback na primeira mensalidade, equipe de back-office para cuidar da sua proposta. E como ativar todos esses benefícios? Simples, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo e comenta. Eu quero um plano da Amil One com a Compare. Aí chame um de nossos especialistas para fazer a sua cotação 100% online e garanta o seu benefício. E aí, gostou do nosso vídeo? Então deixa suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários, já deixa aquele like, segue a gente no Instagram e se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudar na melhor escolha do plano perfeito da Amil One para a sua empresa. Bom, eu vou deixando com você aqui o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo e lembre-se, Compare plano de saúde, Compare, Contrate e Economize para sempre em planos de saúde. E aí, gostou do nosso vídeo?